A negação lógica da afirmação, se a energia elétrica, já vou marcar aqui o conectivo, se acabou a energia elétrica ou não tive tempo, então fui trabalhar com a roupa amassada. Pessoal, qual é o conectivo principal aí? É o C então ou é o O? Então, coloca aí para mim, é o C então? O principal, quem é o principal? O C então ou O? Quem é o principal? Coloca aí para mim. Quem é o principal ali? É a condicional ou a disjunção? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Quem é o principal ali? Opa! É o C então. A galera já respondeu ali. É o C então. Beleza. Então, pessoal, qual é a regrinha para negar o C então? Já até colocaram ali no bate-papo. Negação do C então. Vou colocar aqui em cima. Vou escrever aqui em cima. Negação. Negação do C então. O que diz a regrinha? O macete. É o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. É o macetezinho do mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Então, qual é o bizu aqui, pessoal? Primeira coisa. Eu vou trocar o C então pelo E. Eu vou trocar o C então pelo E. Aí eu vou aplicar a regrinha. Mantenha a primeira. Mantenha a primeira. Que é isso tudo aqui. E nega a segunda. A segunda parte é sempre depois do então. Beleza? Então, repetindo. Qual é a regrinha para negar o C então? É o mané. Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira. Está aqui. Mantenha a primeira. É toda essa frase aqui. E nega a segunda. A segunda parte é sempre depois do então. Vamos lá. Vou negar essa frase aqui. Fui trabalhar com a roupa amassada. Negando vai ficar não fui trabalhar com a roupa amassada. Agora, vamos lá, pessoal. Lendo a frase toda, a negação, como é que vai ficar? Acabou a energia elétrica ou não tive tempo e não fui trabalhar com a roupa amassada. Aonde tem essa resposta aí, pessoal? Vamos lá. Aonde aparece isso daí? Na letra E, né? Na letra E de eu vou passar no TJ São Paulo.